para você instalar seu canduíte você nunca mais vai sofrer com essa ferramenta precisa quebrar um monte de parede ferramenta para o servente não sofrer mais, olha que legal pessoal, olha que incrível essa ferramenta de quebrar buraco em curva pedreiro que inventou isso aqui, o cara é um gênio a gente vai mostrar para vocês nunca mais sofrer para instalar um canduíte usando essa ferramenta olha que top, ela é tanto manual como ela é para usar no martelete ok? então vamos lá vamos instalar para vocês o maquinário vamos testar para vocês ver que show a gente vai engatar aqui para vocês então pessoal, primeiramente vamos observar o martelete para não ter risco de dar trança no braço é sujeito eu fazer isso aqui não deixa assim, observação verifica o martelete vamos lá? pessoal, você não vai quebrar aqui a deusadeira, você só vai quebrar pessoal olha que interessante, espera aí, quando você gira, gira ele aqui, ele faz a curva lá, ele faz esse movimento, mostra o movimento assim, sem furar, só o movimento que ele faz lá dentro olha que legal, sem mais sofrimento agora pessoal, vamos lá, mais um aí você engatou, acabou a energia acabou a energia, você pode usar ele manual só na massa pessoal, olha que legal aí pessoal, olha que legal agora a gente vai instalar o canduíte para vocês você vai instalar a caixinha, observação só para você estourar o lac, ok? agora então